No seu caso, teria de se vestir para provar que era normal, voltar a esconder sob a roupa o atributo de sua condição de homem para ser aceito pelos outros homens. Olá, eu sou a Agne Viana e você está no meu canal Feira Literária. E foi esse o trecho que eu escolhi para apresentar para vocês o livro que é tema do vídeo de hoje. A Nudeza da Verdade, de Fernando Sabino. Esse é o meu exemplar de Anudeza da Verdade, de Fernando Sabino. Ele tem 86 páginas e foi publicado no ano de 1995 pela editora Atka. É um livro bem fininho e a leitura é muito leve e muito fluida, então ele pode ser lido assim em apenas uma sentada. Eu já comentei aqui no YouTube, no meu outro canal, o canal do meu blog, Beleza Tem A Ver, que eu gosto muito do Fernando Sabino e eu tenho muito orgulho em poder dizer que eu sou mineira como ele. Eu já li algumas crônicas e alguns livros escritos por ele, como O Menino no Espelho, livro que eu já resenhei aqui para o YouTube no meu outro canal, e O Grande Mentecato. E todas as leituras de obras dele sempre foram para mim muito prazerosas. Eu vou, inclusive, deixar aqui na descrição do vídeo o link para o vídeo que eu fiz resenhando O Menino no Espelho. Eu costumo gostar muito dos temas que o Fernando Sabino trata e da forma bem morada que ele emprega nas suas narrativas. E com A Nudez da Verdade não foi diferente. Apesar de ser um livro bem curtinho e em relação ao qual eu não posso dizer que eu tenha tido algum apego emocional, foi um livro muito gostoso de ler. Antes da história propriamente dita, essa edição aqui do livro traz as ideias de Fernando Sabino sobre temas variados, como ser mineiro, ser menino, medos, prato predileto, futebol, uma causa para lutar e um grande conselho recebido. Todas essas ideias foram extraídas do livro autobiográfico O Tabuleiro de Damas. E é legal ler, antes de começar a leitura, para conhecer ou para conhecer um pouco mais a respeito desse autor que é tão importante na literatura nacional. O título da obra, A Nudez da Verdade, faz remissão a uma citação de S. de Queiroz em referência à atividade literária e ao seu modo de expressão. Abre aspas. Sobre a nudez da verdade, o manto diáfano da fantasia. Fecha aspas. E por meio desse livro, o Fernando Sabino conta um episódio muito inusitado vivido pelo escritor Telmo Proença num dia em que ele se viu nu diante de grande parte da população do Rio de Janeiro. No começo do livro, o Telmo está se preparando para fazer uma viagem para São Paulo para o lançamento de um livro dele. Carla, a sua esposa, decide não acompanhá-lo e os dois parecem um pouco tensos com essa decisão dela. Pois bem, no aeroporto, o Telmo acaba encontrando um ex-aluno que estava acompanhado de um grupo de amigos, incluindo uma moça, e de instrumentos musicais. Os seis começam a conversar e conversa vai, conversa vem. Entre uma música e outra, eles acabam descobrindo que todos os voos para São Paulo haviam sido cancelados naquele dia por causa do mau tempo. Diante disso, e também do fato de que já tinha tomado umas, o Telmo acaba aceitando o convite do grupo de amigos e acaba indo esticar a festinha do aeroporto no apartamento da Maria Alva, a moça sensual e de voz grave que estava fazendo vocal feminino na banda que tinha se formado no aeroporto. Eu não preciso nem dizer no que que deu essa noite, né? Uma mulher sedutora, Telmo embriagado e desacompanhado da esposa. Enfim, no dia seguinte, lá estava ele, acordando nu em plena cama de Maria Alva. Enquanto a Maria Alva tomava o seu banho matinal, o Telmo foi, ainda nu, para a cozinha preparar um café. Lá fora do apartamento, no parapeito do muro, o padeiro havia deixado o embrulho com o pão. E, ao sair para pegar o pão, ainda sem roupa, o Telmo acaba se trancando do lado de fora do apartamento. Como a Maria Alva estava tomando banho, ele não consegue que ela lhe abra a porta. De repente, aparece no corredor do edifício um vizinho que vê um homem nu, e a partir de então, o Telmo se vê em maus bocados, tentando fugir da muvuca que surge em torno desse desconhecido que aparece pelado no meio do prédio. Nessa fuga, ele acaba ganhando as ruas do Rio de Janeiro e vai parar em lugares completamente inusitados, como o armário de uma desconhecida, uma festa de casamento, uma praia que não era de nudismo, e um barraco na favela. Obviamente, ao final do dia, todo o corpo policial da cidade já estava atrás dele, e surgiram várias conjecturas a respeito de quem ele seria. Um ladrão, um tarado, um lunático, um psicopata, e até um homem-bomba? E é legal, porque em várias ocasiões, o leitor vai achar que ele vai ser descoberto e capturado pela polícia. Então, cada episódio que a gente lê, a gente lê com aquela curiosidade de saber se ele vai conseguir se livrar daquilo, se ele vai ser descoberto, se a esposa vai descobrir que ele era um homem nu que estava andando pelas ruas do Rio de Janeiro, e que ele a traiu na noite anterior com a Maria Alva. Enfim. E o que eu achei mais interessante durante a leitura do livro é porque, enquanto eu lia, eu ficava super na torcida pro Thelmo não ser descoberto, pra ele conseguir se safar daquela situação bizarra na qual ele tinha se metido. E isso mesmo eu sabendo que ele não é nada santinho, e que ele só tinha se metido nessa barca furada, porque ele não tinha se comportado nada bem na noite anterior e acabara traindo a sua esposa. Mas, enfim, mesmo assim eu torci por ele. Um dato curioso sobre o livro é que, de forma indireta, o próprio Fernando Sabino é citado durante a narrativa porque, em uma parte do livro, uma entrevistadora de rádio faz uma entrevista pra falar sobre esse assunto que tava alarmando toda a cidade do Rio de Janeiro, e ela entra em contato com o escritor de uma obra intitulada O Homem Nú pra saber a opinião dele a respeito daquele fato. E eu não sei se vocês sabem, mas o Fernando Sabino tem uma crônica intitulada O Homem Nú, e essa crônica deu nome a um livro que compilava várias outras crônicas dele. Inclusive, quem já leu a crônica O Homem Nú ou já assistiu ao filme homônimo, seja o filme de 1997, que era estrelado pelo Claudio Marzo, seja o filme de 1968, estrelado pelo Paulo José, vai notar bastante semelhança entre a história e a história de Anudez da Verdade. Eu mesma, que já tinha lido a crônica e também já assisti ao filme de 97, quando eu li Anudez da Verdade, eu fiquei pensando, ah, é a mesma história? Com títulos diferentes? Que estranho. E aí, pesquisando na internet, eu descobri que o Fernando Sabino escreveu o livro Anudez da Verdade justamente pra transformar a crônica O Homem Nú em uma novela. Então, uma história parecida, mas em Anudez da Verdade, ela é mais desenvolvida. A crônica é mais curtinha. E o filme, pelo menos a versão que eu vi de 1997, é bem legal também, assim, é desses filmes nacionais de humor bem levinhos, assim, bom pra vir nas férias, sabe? O livro é legal porque, apesar de ele contar uma história totalmente inusitada, ele relata um acontecimento que já esteve no sonho de todo mundo. Quem aí nunca sonhou que estava sem roupa diante de conhecidos ou diante de desconhecidos, no meio da rua, ou então que foi pra escola e esqueceu de colocar o uniforme? E é muito interessante pensar como que algo que parece um mero detalhe cobrir o corpo com uma roupa é algo tão essencial na sociedade e tão fundamental para o convívio harmônico entre os indivíduos. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da resenha do livro. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.